Em mais uma visita à região oeste de Santa Catarina, chegamos ao sítio Crutz. Próximo a São João do Oeste, a propriedade vem obtendo melhoras significativas, não apenas na produção leiteira. E a presença da Matsuda nas pastagens e na suplementação mineral faz parte dessa história. Agora, a outra parte e com certeza a maior responsável por esta evolução, o proprietário Mário Crutz conversa conosco. O manejo da pastagem é se tu não colocar nada em cima da pastagem, é como uma geladeira, tu não tira nada dela. Se não colocar nada dentro, tu não tira. A pastagem é a mesma coisa. E vaca também é a mesma coisa. Se tu não coloca dentro, que ela pode comer pasto e tudo, aí tu não tira da vaca. Quando tu tem pasto, até a produção, as vacas comem mais, né? Tu tem mais produção. Por causa, eles comem cada dia o sal, normalmente, que tu coloca, né? Como é encomendado para a vaca, cada vaca tem que comer a quantia, né? Daí tu tem mais produção de leite, menos dinheiro em soro, né? Vaca caída, né? Esse dinheiro eu tenho lucro para gastar em futebol ou no polão, nos meus divertimentos, eu e meus irmãos. E a redução de gastos com medicamentos e melhora na produção de leite aqui na propriedade, se devem não apenas ao manejo e qualidade das pastagens, mas também à utilização de suplementos minerais específicos. Da linha de prontos para uso, o Foz Leite pure à vontade no coxo e da linha para adicionar, o Laque Geste, adicionado ao volumoso por meio de ingestão forçada. Suplementos minerais que conquistaram mais do que melhores índices. Também conquistaram a confiança de mais um produtor. Até outros produtores pediram para mim quem é o revendedor. Eu disse o Marcelo Grasla de Crestorê, mas me dava o telefone. Daí eu na hora não tinha, né? Daí outro dia eu tinha o telefone para eles. Eles até conversaram com o Marcelo. Até hoje o Marcelo está com boa revenda, né? Cara bom, pode conversar com os colonos. É simples. Ele, de noite, uma vez conversou comigo que eu não ia mudar para outro sal mineral. Eu achei até interessante porque eu tinha muito problema de vaca caída, limpar as vacas, assim, depois do parto, né? Sempre de dez vacas, nove caíram, né? E daí eu disse, Marcelo, eu vou experimentar. Depois eu comecei, de três meses em diante, eu já tive resultado. Um resultado bom. Hoje eu estou tratando nove meses, quase dez, né? Eu tenho 100% de resultado da Matsuda.